Olá, sou o professor Tiago Dias Costa e nessa videoaula falaremos um pouco mais a respeito de trilhas de aprendizagem. No contexto das instituições públicas, a capacitação por meio das ações de treinamento e desenvolvimento é considerada como o ponto-chave no processo de construção de um perfil almejado para os servidores públicos. Assim, as políticas de capacitação devem ser pautadas no desenvolvimento e na atualização profissional do servidor, alinhadas às estratégias e demandas institucionais. No exemplo apresentado aqui, por exemplo, no seu quadro, temos competências decorrentes de objetivos e metas da instituição. Isso, como vimos no módulo anterior, já nos foi dado com o mapeamento de competências. Assim, vamos discutir o que fazemos a partir dessas competências dadas pelo mapeamento. Uma das formas mais contemporâneas de atender as necessidades das organizações, que estão cada vez mais dinâmicas, é o desenvolvimento de trilhas de aprendizagem. De acordo com Freitas 2002, trilhas de aprendizagem são caminhos alternativos e flexíveis para promover o desenvolvimento profissional. Segundo essa autora, no momento profissional define uma direção a ser tomada para o seu crescimento profissional, ele está, na prática, construindo sua trilha. De acordo com o propósito de LeboDef, de 2003, a navegação profissional em uma trilha consiste em disponibilizar um conjunto variado de possibilidades de desenvolvimento e assessorar esse aprendiz a escolher o caminho que melhor atende as suas expectativas e as suas necessidades. Nesse exemplo, o nosso servidor A, que já apresenta determinadas competências, pode ser inserido na trilha em posição mais adiante que o servidor B, que pode estar começando na instituição. De acordo com o LeboDef, os levantamentos desses recursos educacionais podem ser classificados em três opções de aprendizagem. A primeira delas são os treinamentos, cursos presenciais e à distância já estabelecidos e validados pela instituição e que não devem ser descartados numa trilha. Ao contrário, eles representam, em muitos casos, o principal insumo para a construção de trilhas. Além dos treinamentos formais, o autor ainda classifica viagens de estudo, seminários como recursos educacionais desse tipo de treinamento. Somente no ano passado, por exemplo, eu recebi mais de dez instituições públicas em visitas técnicas no meu laboratório. Todas elas desejavam conhecer como desenvolvíamos a gestão por competências na nossa instituição. Ao final de todas as visitas, meus colegas servidores públicos que estavam me visitando deixaram muito claro que essa ação educacional foi muito mais proveitosa que a leitura dos manuais, alguns deles que eu mesmo havia escrito. Infelizmente, essas viagens técnicas ainda não são reconhecidas pela maioria das instituições públicas como ações de capacitação, mas deveriam ser. Situações designadas para o desenvolvimento, mas não consideradas treinamento, também são consideradas por LeboDef como uma ação de capacitação. De acordo com o autor, quando consultamos um especialista, estamos, de alguma forma, desenvolvendo competências. Da mesma forma, quando consultamos um colega de outro órgão que domina uma competência importante para a nossa instituição, também estamos desenvolvendo competências. Quando o servidor mais experiente nos dá instruções de como fazer algo, isso também deveria ser considerado desenvolvimento. Por fim, situações como confecções de manuais operacionais e até jantares de trabalho deveriam ser considerados como oportunidades de aprendizagem. No cotidiano da administração pública, entretanto, nenhum desses eventos é novidade. Mas nós não temos o hábito de contabilizá-los como oportunidades de aprendizado formais a serem considerados numa trilha. Na próxima unidade, veremos como muito do que fazemos periodicamente poderia ser previsto em trilhas de aprendizagem. Por fim, desenvolvimento de competências em situações de trabalho são uma outra categoria e a última categoria abordada pelo autor. Pelo autor, elas estão inseridas em situações que não prevêem necessariamente o desenvolvimento de competências, mas têm potencial para tanto. Durante a discussão de processos do órgão em reuniões a respeito de projetos transversais, por exemplo, exercendo o papel de tutor, coordenando auditorias e avaliações institucionais e até substituindo o gestor em períodos de férias, representam situações de desenvolvimento potencial de competências. Algumas delas possuem tanto potencial para esse fim que podem ser previstas em trilhas de aprendizagem. No próximo vídeo, veremos um pouquinho melhor a respeito de como construir essas competências dentro das trilhas de aprendizagem. Vejo vocês em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri